Vamos falar mal do ver a mim em língua russa? Tô brincando, não vou não. O ver a mim em língua russa, ele focou no russo. Ele tem 5 anos de estudo no russo, eu acredito. Se não for 6 anos. Agora, o ver a mim em língua russa, ele obteve resultado mais rápido do que eu no russo. O que ele fez? Ele manteve a consistência. O que eu fiz foi focar mais no inglês durante 5 anos. Eu tenho 5 anos de estudo de inglês e 4 anos de estudo do russo. Acho que a leitura direta, autêntica, é a leitura que é melhor pra você focar no apresado de um idioma específico.